Então galera, hoje a gente vai ter um vídeo diferente e muito bacana aqui no canal que é mostrar a casa dos nossos queridos amigos e vizinhos por vários dias aqui em Mendoza a gente vai mostrar a Cacilda pra vocês, que é uma casinha linda hoje os nossos amigos também seguem viagem, a gente já tá com o coração assim doído porque depois de tantos dias, né meu amor? depois de tantos dias dividindo tantos momentos bons juntos verdade, tava comentando com o Bruno agora, foram 12 dias onde tem duas sensações uma, nossa já passaram 12 dias, como passou tão rápido e a outra, se começa a pensar em tudo que foi feito, como foi feito tanta coisa em apenas 12 dias e agora a gente vai conhecer então a Cacilda quem pensa aí que uma, que vã, que combi, ou no caso deles é uma vã, só pode ir só pra casal aí se engana agora, a gente vai conhecer uma casa de uma família de quatro integrantes um detalhe dessa casa aqui é que o Gulliver gostou muito dela ele quer ir embora com a gente, olha, bora Gulliver vamos, Linné é um fofão mesmo a gente se descuidava e ele tava deitado aonde? aqui, ó, na porta na porta, até que ontem ele entrou, né? sim, ontem ele me viu entrando eu pensei, ah, se ela pode eu também posso, né? e ó, vou pute pra dentro, não perdeu um segundo, assim ele tá sempre aí deitadinho na sombra desse carro, dessa família que vive nesse momento já entre quatro integrantes já entre quatro exato tem embaraçada aqui, tem embaraçada tem o B e aí tem um projeto muito legal porque ela hoje tá preparada pra três integrantes mas vai ser pra quatro vai ser transformada em breve esse carro, ele é documentado como motorcasa mas ele tá só pra três então a gente vai fazer uma alteração e mudar o documento junto ao Inmetro pra ser quatro ocupantes ainda vai um cachorro a gente tem um cachorro chamado Romeu que tá em Goiânia e o plano é depois buscar ele e viajar com a gente, né? na casa dos parentes lá imagina, dois filhos e um cachorro dentro de uma van muitos já conhecem, né? mas se alguém ainda não conhecer eles são a família nômade e vamos pedir pra eles se apresentar um pouquinho depois se mostra o B lá que o B tá pintando ali eu sou o Bruno eu sou a Clara esse aqui é o Cauêzinho tá grávida de sete meses de sete meses já, né? juntamente com o B que tá ali nosso filho de sete anos a gente tá na estrada vivenciando uma história diferente entre família nós somos três, agora quatro vivendo no motorhome a história não começou no motorhome de 2018 pra 2019 a gente fez uma transição em que a gente tinha um apartamento em Goiânia uma vida convencional a parada estudando psicologia eu trabalhando como professor de cursinho e tal mas aquela rotina já tava um pouco cansativa, desgastante e ao conhecer alguns canais de Youtube como Traveling Share Vivendo o Mundo afora e outros viajantes surgiu um desejo de ir pra estrada e viver uma vida diferente viver mais ter experiências conhecer pessoas conhecer lugares novos e nós saímos em 2019 numa barraca de teto em cima da caminhonete uma Ford Ranger e moramos por um ano pelo Brasil afora nessa caminhonete com dificuldade porque não tinha banheiro a cozinha era improvisada mas foi uma experiência muito incrível e no final de 2019 nós colocamos a barraca num outro carrinho que a gente tinha que era um Peugeotzinho e fomos até Ushuaia perrengue passamos frio tivemos apoio de viajantes e ao chegar no Ushuaia em novembro de 2019 a gente bateu o martelo que a gente voltaria pela Ruta 3 e a gente se desdobraria pra conseguir construir um motorhome e a gente acho que por lei da atração por vontade por desejo a gente conseguiu construímos um primeiro motorhome lá em São Paulo logo pelaquela febre o motorhome a gente vendeu e nós construímos isso aqui depois de 2021 um pouquinho maior é uma Relomaster 2009 extra longa e desde então logo que a pandemia foi se tornando um pouco mais tranquila a gente partiu pra estrada 2021 a gente ficou seis meses na estrada Goiás e sul do Brasil e agora em 2022 finalmente a gente conseguiu pegar nosso motorhome juntar uma graninha trabalhar com internet e viemos pra Argentina e aí nós cruzamos aí uma grande parte da Argentina né mozão estamos aí seguindo aqui por Mendoza e agora vamos regressando para Buenos Aires Uruguai e Brasil pra que a gente possa ter o parto do Cauê um parto talvez domiciliar lá em Florianópolis vai nascer o manézinho da ilha o manézinho e essa é a nossa casinha então a gente queria hoje apresentar pra vocês aqui no canal do OPC Jornada um pouquinho da nossa casa já que tem pessoas que tem essa vontade de morar numa van exato muito bem e aí B e olha só que presente lindo que o B fez pro Gulliver olha só ele desenhou o livro com todos os detalhes olha só a placa a cor certinha aqui ó de B pro Gulliver e aqui tem mais o submarino também do B pro Gulliver olha só lindo a gente vai guardar com muito carinho bem assim ó já vamos acompanhando porque além de viagem vai ter muito muita coisa ainda pela frente que essa família tá preparando já ó família nômade a Clarinha vem aí com o Cauê então tem muita coisa legal já ó quem acompanha o nosso canal tá acostumado a ver sempre e vários outros canais tá acostumado a ver sempre um casal viajando né e essa era uma curiosidade que eu tinha também e já acompanhava eles antes mas nunca tinha acompanhado assim tão de perto pra ver o quão possível é e eu fiquei muito feliz de ver o quão possível é viajar com uma criança e eu quero perguntar pra vocês como que é essa rotina como que é pra vocês viajar com uma criança e também estando grávida né fazer esse acompanhamento da gestação na estrada ó viajar com uma criança muita gente fala assim ai não dá pra viajar com uma criança porque criança dá trabalho e gente criança não dá trabalho a questão que eu e o Bruno a gente tem feito com o B desde os dois aninhos na vida dele é incluir o Bernardo na nossa rotina claro que a nossa rotina é um pouco diferente de quem viaja só entre casal porque em muitos passeios a gente acaba ficando um pouco limitado pensando no B mas no geral é muito tranquilo a gente faz trilha a gente leva o B a gente sempre se atenta às necessidades do B a gente tem um horário de aula então assim é muito importante que a gente tenha uma rotina mesmo que às vezes pareça que não existe uma rotina né na viagem mas existe uma rotina com o B como hora da aula hora do almoço hora do café ah não hoje a gente vai passear então ele já sabe como funciona a rotina dentro do carro e a gente vai se adaptando aos poucos né no primeiro motorhome o B tinha uma caminha que a gente falou assim olha ele vai crescer vai precisar de uma cama maior nesse motorhome a gente já fez uma cama bem maior pra ele pra que ele possa ficar mais confortável não é difícil viajar com a criança né como todo mundo pensa muda um pouco a rotina porque assim você não vai numa balada até muito tarde apesar de que ele nos acompanha em algumas baladinhas alguns barzinhos restaurantes os casais que ah vamos ver uma série na Netflix a gente não passa por isso a gente vê desenhos da Disney a gente vê filmes do Luca lá zeramos os filmes da Netflix em Fãs e Tio mas são alegrias diferentes assim a rotina ela é muito legal dá um pouco mais de trabalho né porque ele exige atenção tem que brincar com ele tem que dar aula ter estuda homeschooling isso a gente pode falar num outro momento mas ele estuda a distância ele tem uma rotina diária mas no geral é muita alegria estar com a criança na família a casa é mais movimentada é diverte né como um Gulliver na vida de vocês é um bebezão e o mais interessante é porque a gente começa a ver a viagem pelos olhos do B pelos olhos do Bernardo porque uma coisa pra gente que às vezes é muito sofrido ou que não tem tanto sentido pro Bernardo é uma experiência incrível e uma delas foi levar ele pra neve né amor quando a gente foi em 2019 no Ushuaia o Bruno falou foi uma viagem muito sofrida muito cansativa mas chegamos até Ushuaia de Barraca e se você perguntar pro bebê qual é a viagem mais marcante que você mais gostou da sua vida ele fala é Ushuaia então a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas através do olhar de uma criança e a experiência começa a ser vista pelo B a gente pensa na viagem nossa o que será que o B vai aprender com isso o que será que o B vai achar da viagem nossa será que o B vai gostar de esquiar então toda viagem é pensando no que ele vai achar e como ele vai se sentir naquele momento porque quando ele fala meu Deus mãe eu fiquei muito feliz eu brinquei o dia inteiro de esquibunda e isso gera na gente um sentimento de gratidão muito grande porque a gente sabe que pra gente como pais é muito mais importante oferecer experiências do que oferecer bens materiais a gente não é muito de dar presentes mas a gente dá o tempo todo novas experiências que ele vai levar pro resto da vida a experiência da gestação pra quem quer ser curiosidade tem sido tranquila a Clara começou o pré-natal em Goiânia nos primeiros meses e informamos a médica que a gente estaria viajando ela topou nos auxiliar então ela faz videochamadas por telemedicina e os exames a gente faz na Argentina a gente fez já duas ultrassons uma em Buenos Aires outra aqui em Mendoza e um outro exame a gente fez ali em Neuquem eu fiz um exame de curva glicêmica fiz ultrassons fiz o ecodopler cardiograma do bebê pra ver o coraçãozinho então assim aqui na Argentina também faz os exames você tem que saber procurar e pelo fato do câmbio estar bom pra nós brasileiros muitas vezes esses exames que eu pago no particular pra quem tem curiosidade aqui na Argentina é muito mais barato que se eu pagasse no particular no Brasil então todo o pré-natal tá sendo feito tá sendo acompanhado com a médica claro que a gente tem uns cuidados extras ali igual quando a gente foi nas termos que eu não podia entrar na água muito quente e tudo mas é tranquilo a neve brincou devagarzinho é na neve não pode brincar de esquibunda tem que ter uns cuidados maiores mas é muito tranquilo porque a gente você não pode viajar porque você tá grávida gente eu tô grávida não tô doente né então a gente curte aí um monte pela estrada e agora é o momento certo da gente estar regressando pra voltar ao Brasil pra poder de poucos meses vai ter uma adaptação do carro pra que o novo integrante venha pra conhecer o mundo com a gente legal então a gente vai conhecer a Cacilda hoje nesse formato pra três pessoas se vocês quiserem explicar quem sabe um pouquinho depois o que vai ser alterado e aí fica o compromisso de um tour pra que a gente se encontre pra Cacilda reformada pra quatro fechado bora a nossa o nosso carro é uma Renault Master ela é a extra longa teto alto motor a diesel 2.5 ano 2008 2009 com aquela frentinha um pouquinho mais antiga mas um carro tração dianteira que tem nos atendido muito bem então ela era um carro de passageiro pra 16 lugares a gente tirou toda a parte dos bancos vendemos os bancos inclusive e aí a gente adaptou toda a parte dentro para virar uma casa e a última janela que não abria a gente trocou por janelas que se abrem que é a parte do quarto e aqui por fora não tem grandes alterações parece até um carro de turismo até hoje ele é bem discreto é um carro bem é bem é bem disfarçado né uma coisa que você vê de fora são as placas solares a gente tem 3 placas solares de 150 watts em cima que alimenta a casa com as baterias estacionárias mas de resto a alteração mesmo é por dentro quer mostrar uma casinha vai lá uma gravidinha segura que a porta não sai que o centro de gravidade muda vamos começar pelo primeiro móvel que é a cozinha nós temos aqui então uma cuba a nossa cuba a gente preferiu ter uma cuba bem funda para que quando a gente acumular acumulasse louça tudo ou precisa viajar a gente coloca as coisas aqui dentro e fica mais organizado aqui nós temos uma torneira que tem água quente e água fria então é uma torneira monocomando com água quente e água fria no frio faz bastante diferença o fogãozinho aquele famoso que todo viajante gosta aquele cooktop de duas bocas com um forninho pequenininho um forninho que dá para fazer muita comida boa faz bolo pão de queijo assa frango enfim quando a gente está com tempo a gente confessa que usa muito pouco mas quando a gente está com tempo a gente faz umas comidinhas bem gostosas aqui nós temos dois armários de dispensa que é onde a gente guarda as compras da casa então ele é bem espaçoso e a gente optou por colocar essa madeirinha aqui justamente para quando o carro balançar não cair as comidas então isso aqui ajuda bastante que inclusive fica até uma dica para quem está construindo o motorhome e colocar essa travinha aqui para não cair aqui nós temos uma geladeira da Resfriar de 75 litros ela já é uma geladeira 12 volts tá bom então a gente não precisou converter ela e é muito importante você ter o máximo de coisas possíveis 12 volts dentro do carro para que isso não consuma toda a bateria que você tem na casa o nosso carro ele é 100% 12 volts então tudo que a gente precisa usar no dia a dia é 12 volts e a gente só liga o inversor quando a gente precisa conectar o computador ou carregar alguma coisa na tomada de restante a casa inteira funciona no sistema de 12 volts aqui nós temos um gavetão de panela bem fundo eu acho que atende a gente bem aqui uma gaveta de talheres aqui onde a gente guarda nossos pratos copos tudo embaixo da pia não é a coisa mais bonita de se ver mas é bem funcional né e aqui em cima uma coisa que faz muita diferença também que é a clarabóia ela é uma clarabóia que tem ventilador e exaustor então quando a gente está cozinhando a gente abre o exaustor para que toda a fumaça saia da casa e também quando está muito quente a gente tira o calor da casa tira o cheiro de comida gordura então facilita muito ter uma clarabóia logo acima da cozinha e essa é a cama do B essa é a caminha do B muita gente pergunta mas onde o B dorme o B dorme aqui aqui é o nosso sofá no dia a dia mas à noite a gente levanta essa extensão e aí vira uma cama bem comprida para o B a gente tem um sisteminha muito prático que é como é que chama isso aqui amor? é um suporte dobrável né tipo uma mão francesa dobrável não sei exatamente o nome aí a gente põe aqui temos aqui perto da cama para a gente comer duas mesas uma que a gente puxa ela sai debaixo da cama então eu venho de cá aqui é onde o B tem aula onde eu trabalho onde a gente almoça e tem a mesinha que o mozão mais gosta que é essa daqui essa eu uso para editar para trabalhar aí que o mozão usa para editar ela é um pouquinho maior do que essa então o mozão gosta de ficar sentadinho aqui assim ó trabalhando editando os vídeos do YouTube olha aí então todos os vídeos que o pessoal assiste do Família Nômade e quem está aqui está vendo também vai acompanhar o canal agora é feito nessa mesinha aqui todos são editados aí ou em alguma mesinha de posto de gasolina do IPF quem é viagem sabe que não pode faltar um IPF no caminho né viagem a gente adora achar um IPF e aí tem internet tem internet a gente é assim bom então aqui a gente tem agora um segundo e um terceiro espaço da casa que é um sonho de consumo para quem está na estrada que é um banheiro quando a gente não tinha a gente sentia muita falta então um banheiro que ele tem eu acho que vai ter 70 por 80 acho que é aproximadamente isso a gente trava aqui com um push lock é uma porta que nós usamos o compensado naval para não empenar revestido com com fórmica e aqui dentro nós usamos o aquele sulfibra que é uma fibra de vidro acho que é isso né então por dentro dá pra ver daqui a gente tem aqui a lâmpadazinha e um exaustor 12 volts para tirar o vapor nós fizemos uma maneira diferente aqui a ducha nós colocamos aqui em cima a gente acoplou ela aqui no teto então tem a lâmpadazinha temos aqui essa pia com misturador monocomando água quente e água fria e aqui o local onde a gente tem também o que liga o chuveiro que é de água quente e água fria então a parte do banho e aqui deixa eu tentar pra mostrar pra vocês a gente tem o porta-pote quando a gente vai usar tomar banho esse porta-pote fica ali quando a gente vai usar o porta-pote você puxa e utiliza o vaso sanitário aqui quem já conhece é um viajante né ele tem um reservatório de água aqui é a a descarga e todo o resíduo depois fica nessa nessa parte de baixo que a gente desacopla e descarrega em um vaso sanitário comum então é um banheirinho bem apertadinho mas até o Silvio tomou banho aqui olha só que maravilha fica um pouquinho tortinho mas a gente se aperta um pouco e esse chuveiro vindo de cima aí gostoso né uma autonomia de 250 litros então é bem bacana assim temos três ralos pra evitar com que a água em posse e aí chega a parte que a gente exagerou um pouquinho mas começou grande uma super cama nós tivemos um outro projeto que a cama era pequenininha então a gente ficava incomodado essa cama pegou uma área bem grande do motorhome ela tá com 1,94 por 1,60 um colchão de 7 centímetros com densidade 33 Pro então é bem gostoso quando você senta aqui ó opa aí deu é uma densidade bem gostosa então me cabe tranquilo tô de tênis mas olha só o espaço grande os pezinhos ficam pra fora também se você precisar então aqui a gente dorme assiste filme senta pra conversar bate papo leituras e acima das nossas cabeças tem nossos armários todos com push lock então a gente tem aqui dois armários que são pro B vai ser um pro B um pro K ou B acho que vai ser isso um pra mim e um pra Clarinha então aqui é o quarto com os guarda roupas e esse último aqui esse menorzinho é o sistema elétrico de controlador de carga das placas solares também guarda papel higiênico caixa de JBL mas é o controlador de carga das placas solares e disjuntores olha aí maravilha o sistema elétrico bem acessível bem organizado fica tudo na mão aí informação boa que é necessária tanto aqui quanto aqui fora tem o comando os interruptores lâmpada interna e lâmpada externa aqui é pra saber o nível da caixa d'água e aqui os disjuntores de bomba clarabóia USB luz e ainda tem aqui USB e aqui aquela tomadinha 12 volts então é um sistema simples mas que dá um grande conforto pra gente viver pelas estradas não sentimos falta de quase nada a última informação vai ter uma mudança da estrutura do motorhome em que a gente vai transferir essa cozinha desse lado para cá ela vai vir pra esse lado aqui e nesse vão vão fazer duas cadeirinhas com uma mesinha onde os meninos vão viajar então vai com a cadeirinha pro B cadeirinha pro K uma mesinha que a gente vai sentar pra alimentar e tal então vai mudar cozinha vem pro lado de cá desse lado vem a cadeirinha dos meninos e essa parte aqui sai essa poltrona do B e esse espaço vai ficar livre pra gente ah tá certo e deve ter uma caminha pro B vai ser adaptada a parte da frente do carro então nesse vídeo vai ficando por aqui já acompanhe todo mundo aqui família nômade aprecia a jornada pra quem ainda não nos acompanha e a gente tá aqui como eu falei lá no início do vídeo com o coração apertado porque eles vão seguir viagem a gente queria que eles descessem pro sul eles queriam que a gente subisse com eles mas a gente entende que tem um momento muito especial acontecendo e no próximo encontro já vai ter o Cauê pra gente conhecer é isso aí então pessoal tchau valeu obrigado pelo tudo bora tchau 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 tchau